A CIDADE NO BRASIL 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 E ELE VAI FAZENDO REGISTRADO COM SUCESSO ESSE SMARTPHONE FILMA NA CÂMARA TRASEIRA EM SLOW MOTION A 960 FRAMES POR SEGUNDO CARA ESSE AQUI É MUITO TOP ESSE AQUI É MUITO TOP GESTO DE NAVEGAÇÃO TUDO OK TAMBÉM OK USAR GESTOS E JÁ O FUNDO DE TELA DA MORCHINO MORCHINO OLHA O PRETO DESSA TELA CÊ NÃO VÊ BORDAS NO APARELHO OLHA ISSO OLHA QUE COISA INCRÍVEL OLHA QUE COISA LINDA E ESSA CÂMARA FRONTAL COM ESSE BORAQUINH DEIXA EU MUDAR O PAPEL DE PARIS PARA BOTAR UM CLARO PARA VOCÊS PODEREM VER O BURACO NA TELA VAMOS BOTAR UM QUALQUER PRONTO ESSE ROSA SHOW TELA INICIAL OLHA COMO É QUE ELE NÃO TEM BORDA PRATICAMENTE NENHUMA AO REDOR DA CÂMERA 4.5 MILÍMETRES DE ESPESSURA APENAS CONTRA 6.7 DO GALAXY A8S QUE TAMÉM LANÇOU A CÂMERA COM FURO NA TELA ESSE SENSOR FRONTAL DE 25 MEPIXELS COM ABERTURA F2.0 BATERIA DE 4.000 MAH APARELHO FINO COMO EU FALLEI PARA VOCÊS DUAL NANO SIM NÃO ACEITE EXPANSÃO DE MEMÓRIA AQUI EM CIMA ENTRADA P2 ACHEI QUE NU VIESSE ENTRADA P2 SENSOR INFRAVERMELHO MICROFONE REDUTOR DE RUÍDOS SÓ QUE ELE NÃO VEM COM FONE DE OUVIDO MAS BACANA ACABAMENTO TOP A TRASEIRA DELE TODA ESPELHADONA LINDA DEMAIS MUITO BEM ACABADO LINDO UMA OBRA DE ARTE AQUI EMBAIXO MICROFONE ENTRADA PRA CARREGAMENTO E TRANSFERENCIA DE DADOS USB TIPO C SAÍDA DE SOM DO OUTRO LADO POWER E VOLUME MAIS E MENOS VAMOS VER AQUI O DESBLOQUEI DA DIGITAL SE É RÁPIDO Acho que não preciso nem testar né cara Isso é uma agressão realmente VAMOS VER AQUI O DESBLOQUEI FACIAL AQUI ELE JÁ ABRE O CADIADIN TÁ VENDO DEIXA EU MUDAR AQUI A NO RECONHECIMENTO FACIAL PRA ELE JÁ DESBLOQUEAR A TELA AQUI PRONTO DESBLOQUEI DIRETO VAMOS VER O DESBLOQUEI FACIAL AGORA AQUI JÁ DIRETO VOU VIRAR O APARELHO PRA MIA NEM APERTAR TÁ GENTE NEM APERTAR SÓ LEVANTAR ELE JÁ BLOQUEI ELE JÁ DESBLOQUEI VOU LEVANTAR APARELHO OLHOU PRA MIM E DESBLOQUEOU GALERA APARELHO LINDO FANTÁSTICO SIMPLISMENTE PERFEITO PERFEITO AGORA É TRANQUILO PEGA ESS APLICATIVOS CHINESES AQUI QUE VEM INSTALADOS a gente desinstala eles, alguns que não consegui desinstalar você joga tudo dentro de uma uma pastinha dessa morta aqui e acabou, e eu vou instalar a Play Store nele para a gente poder abrir as portas para os nossos aplicativos e o que a gente mais quiser, Whatsapp, Gmail, Youtube, Google, o que você quiser através da Play Store você consegue instalar, e o que você não conseguir desinstalar aqui você joga tudo dentro da pastinha e morre ali e acabou. Vamos ver aqui as configurações dele, como eu falei para vocês, Android 9, Android Pi, versão da Magic UI 2.0.1, GPU Turbo, versão AL10, 8GB RAM com 256GB de armazenamento livre de 240GB de armazenamento, resolução 2310x1080, uma máquina cara, uma máquina, aparelho é lindo demais, muito show, muito show, realmente sem palavras para descrever tamanha beleza, tamanha qualidade de construção, cara, de tirar o fôlego, de tirar o fôlego. Olha isso, que coisa mais linda, que coisa mais linda, cara. Vamos fazer o teste com as fotos, frontal, traseira, vamos fazer um teste aqui rápido. Vamos lá, câmera frontal primeiro. Câmera frontal aqui, eu vou tirar o nível de brilho, tá gente? Vou botar no zero aqui, porque eu já sou bonito demais, não preciso disso não. E aqui, vamos ver também nenhum efeito, aqui também de iluminação não, HDR ligado e inteligência artificial também, tá? Tá aí galera, para vocês, câmera de 25 megapixels, frontal, com abertura f2.0. Dá até para botar um, aqui ó, um olhinho na câmera lá, olha lá para vocês, pronto. Rapaz, olha, sem comentários, cara, que aparelho, fantástico. Que máquina, cara, que máquina. Muito show, olha isso. Tirei até duas fotos aqui, para não ter errada. Muito top, cara, muito top. Vamos fazer agora com a traseira aqui. Calma, gente, calma. Olha isso. Sem sacanagem, olha isso. Cara, isso aqui é muito barato, isso não se faz. Isso é maldade com o ser humano, cara. Isso não se faz. Mas, para uma foto está valendo, né? Vamos lá. Câmera também com inteligência artificial ativada. fotografada. Vamos fazer um foto retrato agora dele aqui, vamos ver como é que fica. Bom, galera, isso aqui pode sair de cena. Já é desnecessário isso, né? Não precisava fazer isso com vocês, mas tá aí. Câmera traseira de 48 megapixels. Sensor Sony IMX 586. Incrível. Vamos lá. Fundo desfocado. Também perfeito recorte. Puta, não granula nada. Perfeito, perfeito. Vamos ver aqui algumas configurações da câmera. Resolução da foto. Foto, configuração, resolução, 48 megapixels. Eu não tirei nessa resolução. Vou tirar agora. Adicionar a marca d'água. Vou voltar aqui agora. Deixa eu ver no vídeo. Você vai me dar a opção aqui de Ultra HD 4K. Formato de maior compatibilidade. Esse H265 é novo, tá, gente? Maior eficiência. Esse é novo. Até então é no H264. Ajustar o zoom automaticamente. Vamos ver aqui no mais, ó. Câmera lenta. 960 fps, galera. 960 fps. 120, 240 e 960. Vamos tirar aqui agora. Vamos ver essa foto de... na resolução de 48. Volto pra cá, Milka. Vamos tirar uma foto sua aqui. Mais uma só, tá? Prometo que é a última. Vamos abrir ele aqui. Já com a marca d'água, ó. Honor V20. E tá aí, ó. 100% alpino. Chocolate ao leite. A vaquinha aqui. O caramelinho. Caraca, isso aqui é indigesto, cara. Ai, Jesus. Bom, galera. Tá aí, ó. Teste feito, então. Honor V20 máquina. Pode ser seu. Os links vão estar na descrição pra você participar da rifa do sorteio desse smartphone. Não perca essa oportunidade, tá, gente? Lindo, lindo, cara. Lindo. Muito show. Às vezes as pessoas entram e comentam, Pô, Rodrigo, mas você só fala que o aparelho é bom? Falei, pô, claro. Eu só trago os tops, cara. Como é que eu vou falar que o aparelho é ruim? Como é que eu vou arrumar defeito nisso, cara? O bicho tem P2, tem infravermelho, carregamento supercharger, câmera, porra, melhor do mundo. Sony MX586. O que eu vou falar disso? Aqui, ó, câmerazinha de 3D. Câmera frontal. Olha isso. Olha o desenho do aparelho, cara. O que eu vou arrumar de defeito nele? 4.000 de bateria, aparelho fino, leve. O que eu vou arrumar de defeito nisso, cara? Tem defeito no aparelho desse? Sinceramente? Porra, é perfeito, cara. É perfeito. Espetáculo. Olha isso, cara. Olha o desenho do aparelho, olha o design dele, olha o acabamento dele. Tem como? Como é que eu vou falar mal do negócio desse, cara? Isso é loucura. Não existe. Mas, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, mostra pra todo mundo o aparelho, novidade, lançamento. Top mundo, cara. Top mundo. Um dos primeiros canais, assim, populares, vamos dizer assim, do YouTube, né? Que não recebem o aparelho pra fazer divulgação. Eu comprei isso aqui da China e mandei entregar aqui. Então, um dos primeiros do mundo a trazer. Exclusividade total pra vocês aí, cara, tá? Total respeito também, consideração com vocês, meus assinantes, meus inscritos, que me apoiam muito nas rifas e que me proporcionam isso aqui. Poder trazer isso pra vocês é graças a vocês, tá ok? Tamo junto, então, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!